I wanna see some naked dudes, that's why I built this pool Is that really it? Vem aquela carta que é o código, 11 cartas, e agora vão vir 12 cartas, exatamente, vem 12 cartas agora E essa carta extra são as energias básicas de Sol e Lua, que eu particularmente achei bem bonita A dourada, eu preferia que ela tivesse uma pegada mais de full art, sabe, o símbolozinho ali, maior E inclusive tem uma informação importantíssima quanto a isso, porque a gente tava meio preocupado Porque a coleção meio que tem 6 ultra raras, se for pra olhar, junto com as energias E as energias aparentemente não entram entre essas 6 ultra raras Você vai ter chance de ele tirar 4, sendo uma delas a ultra ball, né Por favor aí, manda uma ultra ball pra mim, vai, nunca... Não, já te pedi várias coisas, mas manda também a ultra ball E assim, também você... as energias, elas vêm da forma básica Aquela energia básica, ao invés de tirar a energia que vem em todo o booster de Sol e Lua Você pode tirar a dourada, então você tira a dourada E pode tirar ainda uma ultra rara, uma hiper rara, uma full art e tudo mais Ela não come o slot de carta rara sua Isso é maravilhoso, né? Porque poderia ser uma coisa bem ruim Isso, na minha cabeça, facilita um pouco a vir as energias douradas mais fáceis Espero eu, que venha um pouco mais fácil, sei lá Você vira uma por box, cara, menos mal já, entendeu? Uma por box já tá meio caminhandada aí, bem melhor Então, isso pra mim facilita bastante coisa Ponto positivíssimo pra Sol e Lua Oh, coleção linda de Deus, o que é isso? Uma coisa novidade também aí é o Reverse Olo das cartas Mudou um pouquinho, tá? Atualizou Reverse? O que é isso, meu amigo? Você vai saber, porque a Copac agora tá produzindo as cartas Reverse também Então agora o tipo da carta fica meio assim, grandão Meio do lado esquerdo Assim como as cartas Trainers Fica uma Pokébola grandona do lado esquerdo E depois tem um restante, assim, dos símbolos menorzinhos Eu achei legal o layout dessa carta Reverse Olo É bom mudar, entendeu? Porque senão a gente fica com o Reverse Olo o tempo todo E eu acho que o Reverse Olo dessa fase da XY Apesar de ter sido legal no começo Ele foi um pouco enjoativo E esse novo aí tem um layout bem legal No exemplo aí a gente tem um Crobat e a Lily Com esse novo layout Achei bem divertido isso E cara, as energias Cara, que ponto positivo pra Sun and Moon Que coisa maravilhosa As distribuidoras começaram a entrar um pouquinho em caos aí Porque na produção ali Nas coisinhas de Sol e Lua Parece que teve alguns probleminhas ali Porque no booster fala que são 10 cartas Mas você abre e tem 11 Por que que eles não estão atualizando isso? Porque é um base set Eles chegaram à conclusão A Pokémon, né? A Pokémon alega que não é importante Não é relevante isso Porque todas as outras coleções vão ter 10 cartas Somente o Sol e Lua tem 11 Por isso que você vai comprar um booster Escrito que vem 10 cartas adicionais Porém vem 11 dentro Mas por que que eles mudaram isso? Não ia sair pior? Cara, pra ter uma comunicação mais fácil do produto Pra ninguém ficar confundindo E ninguém ficar exigindo Poxa, não tem 11? Não vai pra 10? E uma coisa que tava todo mundo com medo lá fora O preço do booster tabelado é 4 dólares E essa décima primeira carta? Será que vai aumentar um pouquinho o preço do booster? Ele vai pra 4 dólares e 50? Vai subir pra 5? O que que vai acontecer? Vai acontecer nada Essas energias são brindes Por ser base 7 é uma coisa atrativa Pra você comprar a coleção E meu amigo Essa coleção Ela é feita pra vender Esse jogo vendeu pra caramba E essa coleção de TCG Vai vender pra caramba Aguarda só, cara Fica de olho Que isso aí vai ser louco Decidueye, Incineror e Primarina GX Foram lançados com as suas versões americanas O que que isso muda? Nada Tipo, você até viu alguma tradução errada? Nada É o mesmo que a gente já conhece Só temos agora a arte delas bonitinha aí em inglês Em vez de... Sei lá Se você precisar trabalhar com algum material gráfico Ou fazer um paper aí de algum deles Enquanto você tá testando Principalmente o Decidueye Que eu acho que é um dos decks Que a galera tá mais jogando aí por enquanto Você agora tem a versão da carta em inglês Tem os fichários novos da Uta Pro Que eu achei particularmente sensacionais Fiquei um pouco chateado Porque eles cortaram a Primarina Hashtag chateado aí pela Primarina Porque os dois portfólios O modelo é Solgarinho de um lado Lunala do outro E Incineror E Decidueye Alguém ficou de fora aí, né Dessa turminha das 5 capas de booster aí De Sol e Lua E foi a pobre da Primarina, cara Infelizmente Mas tá legal pra caramba os portfólios Mas esse daí Eu tenho do Base 7 da XY E eu espero muito conseguir comprar Um desse Base 7 aí também Lembra aquela coleção da expansão Da Sol e Lua Que a gente não faz a mínima ideia De como que ela vai vir aqui pra nós No ocidente e tudo mais Pois é Que lança agora Dia 27 lá no Japão A gente continua com mais spoilers dela Inclusive saiu Lembra aquele ursão rosa Todo poderoso lá Meio palhação do anime lá Que cuida a equipe Rocket A gente vai ter o Beware GX E vamos ver agora O que que o Beware GX faz Ele é um estágio 1 com 210 de vida Incolor Ele é o Luido Stufu Ele tem 3 energias incolores Para o Beer Hug Abraço de Urso 80 de dano O Pokémon Defensor não pode recuar Durante o próximo turno Pode ser que sim Vai 4 energias incolores Ele dá o Double Impact Flip a Coin Esse ataque causa 100 Para cada número de cara Eu tenho pavor Desse tipo de ataque Pavor Eu odeio o ataque Com custo alto Que para cada cara Vai dar um dano médio Ou alto Mas cara E se não der nenhuma cara Eu sou o campeão da coroa E o ataque GX dele 4 energias incolores Mantendo aí o mesmo No outro ataque Big Throw GX Descarta o Pokémon ativo Do seu oponente Com todas as cartas Ligadas a ele Cara Isso é muita loucura Big Throw Cara Ele dá um Table Flip Você pode dar um Table Flip No seu oponente Você pega assim Uma cartinha ali Você dá para ele de descarte Põe embaixo Bate pavão Com o seu oponente Mas e aí Eu compro o prêmio Não Você descarta Você não nocauteia O Pokémon do meu oponente Tinha 7 energias Era estágio 2 Estava com um monte de negócio Descartou Foi tudo embora Ele rodou Porém você não compra prêmio Cara Acho interessante Acho interessante Porque a gente não tinha nada assim No formato De uma forma agressiva Assim da Table Flip No Pokémon do oponente Pokémon do oponente tunado Então isso aí Achei interessante Aí a fraqueza dele É para lutador Mesmo ele sendo lutador Também Com a ciência Não na carta Na carta ele está normal Viu gente E o Cuxo Recuo dele É 3 O Ralph Wart Foi revelado O Ralph tem aquele efeito Incrível de comprar 3 cartas Vai entrar no lugar Do nosso Tierno Mas o Tierno Nunca teve uma Fuarte O Ralph Nosso poderoso amigo Do Sun and Moon Ele e o seu Alolan Raichu Muito massa A arte da carta Eu esperava que a carta Fosse bonita E ela realmente é bonita Vai brilhar muito Na minha coleção de Fuarte Vou ficar bem feliz De receber ele Eu pelo menos achei Demais Se você não tiver gostado Coloca aí nos comentários O motivo Outro GX Da mesma coleção Essa expansão Da Sun and Moon É o Toxapex GX Do tipo Psic Com 210 de vida Ele em estágio 1 Evolui da Marimi 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 Eu não sei como é Que fala o nome desse Pokémon Depois com uma energia Psic Ele dá o Spike Cannon 30 de dano vezes Joga 4 moedas Cara 4 moedas Esse é bom Velho Apesar de ser estágio 1 Porque velho Uma energia Pra jogar 4 moedas Pra cada cara Causar 30 de dano Uma energia Achei barato Nem vou reclamar não Porque se der uma cara Uma cara pra 30 Já pensou? Não é tão ruim Tipo uma energia pra 30 Mas ok E tendo chance De bater mais Depois que por 3 energias Psíquicas Ele dá o Ultra Toxic Poison O Pokémon ativo Do seu oponente Está agora envenenado Ao invés de colocar 10 de dano Você coloca Você coloca 10 marcadores de dano Ao invés de 1 Entre os turnos O que? Esse ataque Não causa dano Você coloca 100 de dano Meu amigo Ultra Toxic Poison Cara Que roubado Está falando É isso mesmo Coloca 10 marcadores De dano Ao invés de 1 Então ao invés de passar Tomar 10 Ele passa tomando 100 Vai voltar tomando 100 Ou seja Morre Praticamente Velho Que loucura Isso Pensa jogando isso Junto com o deck Da Servine Que paralisa Nossa Que roubado Isso Muito forte Isso Muito forte Sem noção Vai ter que ter Olympia Em tudo e qualquer deck Vai ter que ter Uns negócios Para se proteger Se for jogar Mes Achei forte Isso E nem chegamos No GX Dele 3 energias Psíquicas Para o Toxa Shelter 150 de dano Previne todos os efeitos De ataque Incluindo dano Dado nesse Pokémon Durante o próximo turno Ou seja Ele bate E se fecha Dentro do casulo Dele ali Ele é meio que um Cloister Ele se fecha E não toma dano Nem efeito De nenhum ataque Do seu oponente Do seu oponente No próximo turno Bateu 150 Bate 150 E se fecha Melhor que muita coisa E para a notícia Ruim desse Drops TCG Nossa Isso não dá Não Vou dar Vou dar Notícia ruim É Temos o nosso Blister Onde vai vir o Rock Ruff E um Pick Pack Promo Holográfico E tudo mais Bonitinho Esse blister Que vem em um booster Só A parte ruim Que eu tenho para falar Porque você que acompanha O Drops TCG Você vai ver Que eu não estou pegando No pé Mas é um blister De sol e lua Sun and moon Vem em um booster E adivinha de quem Que é a moeda Fala para mim Se é a moeda Do Rowlet Fala para mim Se é a moeda Do Poply Fala para mim Se é a moeda Do Litten A moeda É do Chespin Qual que é a cor? Prateada Pokémon Company Alô Eu sei que vocês Sei lá Vocês deram a conta Para o canal Tudo mais Mas velho Se vocês fizeram Um milhão de moedas Do Chespin A culpa não é nossa Joga esse negócio fora E dá moeda nova Para a gente Não tem o que fazer Sabe quando você ir Toda vez Essa moeda Do Chespin Toda vez Não importa o produto É uma palhaçada Isso aí Na minha opinião Não gosto disso Ah mas estou pagando Só por um buzzer Já vem a carta pro Uma moeda É meio que brinde mesmo Tanto faz Podia ser uma moeda melhor Não custava nada Para eles não custava nada Te garanto isso Bom galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de comentar A coisa que você Mais gostou Desse Drops TCG Espero que vocês estejam Passando por um ótimo dia E brofistos Para encerrar Fiquem com Deus Tchau tchau Valeu demais E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON